Seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé, o seu encontro dedicado à Palavra de Deus, a catequese e ao conhecimento de nossa fé cristã. Uma alegria poder entrar em sua casa e onde você está nesse dia de nosso encontro. Começar o nosso programa pedindo a força e a graça de Deus, o nosso Pai Eterno. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje o nosso programa é continuidade do da última semana, quando nós falávamos da apresentação de um livro. Uma obra colocada à disposição nas livrarias católicas de nosso país, editado pela Editor Ideias e Letras e Paulos, que tem como o seu título Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas. No primeiro programa tivemos a participação de Dom Moll, da Alzirinha Rocha, do Vinícius Borges e da Aline Amaro. Neste programa teremos a participação da Fernanda de Faria Medeiros e do Moisés Esbardelotto. Este livro, Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas, surge em resposta ao destaque de personalidades religiosas no ambiente digital, especialmente após a pandemia. Esses influenciadores da fé, notáveis no catolicismo, alcançaram milhões de seguidores, gerando uma influência significativa. No programa anterior, como eu disse, conversei com parte do grupo de pesquisadores que fizeram este trabalho. E hoje temos a alegria de receber dois, também, dos pesquisadores e autores desta obra. O professor Moisés Esbardelotto, doutor em Ciências da Comunicação. Moisés, seja bem-vindo. Uma alegria contar com a sua participação aqui no Conhecimento da Fé. Alegria toda minha. É um prazer, Padre Wellen, estar aqui com você e todos os que nos acompanham. E também com a Fernanda, minha colega de pesquisa. E, como o Moisés bem disse, está conosco também a Fernanda de Faria Medeiros, publicitária e doutora em Comunicação. Fernanda, bem-vinda. Olá, obrigada. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Eu começo, então, perguntando para vocês sobre a experiência que cada um traz, né? O quanto foi importante para a caminhada acadêmica de vocês, que já vem de um estudo, de um aprofundamento na área da comunicação, principalmente desse recorte de comunicação dentro da própria religião católica. Como foi conduzir essa pesquisa, fazendo esta análise desses influenciadores digitais católicos aqui, é claro, para introduzir o nosso assunto. Começo com a Fernanda. Então, Padre Weli, para mim, especialmente, foi uma grande descoberta, assim, mesmo, né, no... Dentro da palavra da pesquisa, foi tudo uma descoberta, porque eu já tinha uma história, uma trajetória de como pesquisadora, investigando sobre influenciadores digitais e celebridades. Mas entrar dentro do universo religioso, a princípio, né, e entender melhor também como que as pessoas trabalhavam com a fé, tanto do ponto de vista de quem está produzindo conteúdo, como também de quem está recebendo, foi muito instigante, do ponto de vista de pesquisadora, assim. Então, essa pesquisa abriu novos caminhos, inclusive, não só dentro do campo da comunicação, né, porque ela também tem um peso muito importante nesse momento, mas também para mim, assim, no campo pessoal, porque, enfim, conhecer também esse grupo foi muito importante para mim, porque eles me ensinaram muitas coisas, né, essa interdisciplinaridade desse grupo mistura muitas perspectivas. Eu acho que isso também é muito rico e que a gente tentou trazer para o texto da pesquisa também. Moisés, quando a Fernanda chama atenção para essa realidade instigante, uma realidade que abre novos caminhos, como é que foi para você que já vem dessa caminhada, né, de estudos relativos à comunicação católica, como foi fazer essa análise, participar dessa pesquisa e receber a provocação, no caso da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, a época presidida por Dom Moll, para que uma análise responsável pudesse ser feita dos impactos desses influenciadores que surgem nesse contexto, principalmente ali da pandemia, né, onde muitos dos nossos irmãos de comunidade, onde muitas paróquias, igrejas, foram quase que necessariamente empurradas para esse universo, onde as perspectivas de relação foram modificadas pela necessidade até mesmo da situação sanitária que o país e o mundo viviam e as consequências disso depois com esses influenciadores, Moisés. Então, para mim também foi uma... Primeiro, um desafio enorme, né, porque a pesquisa, ela trata de um tema inovador, delicado também, até certo ponto, pelo modo de atuação desses influenciadores, e é uma temática extremamente nova, tanto do ponto de vista da comunicação, a Fernanda já falou um pouquinho disso, e também no campo religioso e no campo católico, no campo eclesial. Então, trabalhar esse tema de uma forma acadêmica, com todo o rigor científico, né, foi muito interessante, muito enriquecedor também para mim, levando em conta que o nosso grupo, ele é diverso, grande parte dos membros, nós não nos conhecíamos até então, então foi um aprendizado também de fazer a pesquisa, de descobrir esse universo dos influenciadores católicos, e também de oferecer como produto final, digamos assim, esses resultados que a gente está trazendo no livro, para contribuir na reflexão da igreja. A gente sabe também, a partir do convite de Dom Moll, que era uma preocupação da igreja, tanto dos aspectos positivos, quanto dos aspectos negativos desse fenômeno. A igreja precisava entender, particularmente, os nossos bispos, era uma demanda que vinha da própria CNBB. Então, Dom Moll assumiu esse desafio, compartilhou conosco essa tarefa, e foi muito interessante, muito enriquecedor para todos nós. Para quem está assistindo esse programa, talvez não teve a oportunidade de assistir o último programa, eu acho que seria importante trazermos aqui quais foram as cinco linhas que vocês adotaram para a pesquisa acontecer na análise que foi feita de cada um dos personagens. E aqui eu gostaria que vocês pudessem, talvez, recapitular essas, se não me engano, são cinco pontos, cinco perguntas, talvez, que foram feitas a essas personalidades aí que se destacaram e que foram, por assim dizer, selecionadas, sorteadas, dentro desse universo de influenciadores. Porque não temos, é claro, só esses que estão pesquisados aqui, analisados nessa pesquisa, né? Existem outros, e também, talvez, abrindo caminhos aí para outras pesquisas futuras. Então, eu queria que vocês retomassem, para quem, às vezes, não acompanhou a primeira parte da apresentação dessa obra, as cinco linhas que nortearam vocês nessa pesquisa. Moisés. Então, Padre Wellington, a pesquisa, ela foi realizada de uma forma que pudesse contemplar essa diversidade de um universo muito grande. Nós temos influenciadores e influenciadoras católicos, os mais diversos. Então, nós tentamos começar por uma espécie de varredura, vamos dizer assim, pelas redes, tentando captar os principais, os que tinham mais seguidores, os mais conhecidos, e fomos tabulando isso, fazendo as nossas listas com essas informações. E um dos critérios de escolha, digamos, dos casos que a gente analisou, era justamente a produção de conteúdos nas redes sociais, frequente, constante, e também uma certa diversidade de plataformas, que não fosse alguém que fizesse esse tipo de produção só em uma plataforma. Então, nós vimos que é um universo extremamente complexo, amplo. Então, o que nós fizemos, já que o nosso grupo também era restrito, nós somos cinco pesquisadores, e tínhamos, o tempo de pesquisa também não era tão longo assim, nós escolhemos cinco casos, cinco influenciadores, que atuam de forma constante, e também em plataformas diferentes, tentando dar uma certa visão desse conjunto geral. Embora a gente tentou fazer uma construção que desse essa visão geral, ainda, os nossos casos, a grande maioria é de padres. Mas isso faz parte do próprio fenômeno. Nós não tínhamos como forçar, digamos assim, a presença de mais leigos, ou de mais mulheres, no corpus de pesquisa, como a gente diz, porque, na prática, o que nós vemos é isso, uma grande presença de presbíteros, pelo menos entre os principais, os que têm mais seguidores. E o que nós tentamos, então, contemplar, foi a presença também daquilo que uma das autoras chama de influenciadores minoritários, que nos pareceu uma perspectiva bem interessante. Quer dizer, influenciadores que podem não ter essa grande quantidade de seguidores, mas atuam de uma forma bastante eficaz, efetiva, particularmente no debate das questões mais sociais, culturais, novas, desafiadoras, que estão, digamos assim, à margem do debate geral da sociedade. Então, nós escolhemos esses cinco casos de pesquisa para analisar, cada um de nós, os pesquisadores, abraçou, digamos assim, esse caso, acompanhou um ano de produção desse influenciador, seguindo o que ele fazia ou no Instagram, ou no YouTube, ou até no Facebook, às vezes, enfim, nessas plataformas, para acompanhar essa produção de conteúdos. E aí, talvez, a Fernanda também pode explicar um pouquinho os ângulos de análise, que a gente tentou fazer justamente para tentar diversificar o máximo possível, apesar da pesquisa também ter as suas limitações, que fazem parte justamente do nosso grupo ser pequeno, e também do tempo que voa, passa muito rápido, para que a pesquisa pudesse estar pronta agora. Perfeito. Fernanda? Além disso, que o Moisés falou, eu acho que é importante ressaltar, conceitualmente, essa questão do influenciador minoritário, que, além dele não estar tão relacionado ao número de seguidores, a gente for observar a prática da influência digital, porque, conceitualmente, a gente aborda isso a partir de práticas, para diferenciar também celebridade, por exemplo, de influenciador digital, porque a gente tem um ponto que une essas duas coisas, que é a fama, mas não são necessariamente a mesma coisa. Então, o influenciador digital minoritário, ele também contraria algumas práticas que a gente já espera de um influenciador. Ele influencia, talvez, assim, por exemplo, a monetização é uma prática que caracteriza a influência digital. O influenciador minoritário, ele pode não se empenhar em torno da monetização, não significa que ele não seja potencialmente monetizável, que é uma diferença grande. Então, eu acho que, assim, é legal trazer um pouco mais sobre esses conceitos que a gente trabalhou, porque isso também embasa a nossa pesquisa, inclusive a nossa metodologia, que a Uzerinha já falou no programa passado. Alguns pontos, então, a gente trabalhou com três eixos de pesquisa, a partir de cinco objetos empíricos e fizemos uma grade metodológica dividida em quatro colunas. A primeira coluna era para a gente observar a pessoa ou a persona, né, então, assim, cada coluna tinha um conjunto de perguntas. Certo. para, então, depois, a gente ia observar também a performance, né, porque são performances diferentes. Depois, a gente vai olhar, assim, com mais profundidade, o conteúdo dessa persona e, por último, o ponto da interação. Como que essa persona interagia com os seguidores, com os parceiros, com a instituição, no caso. Então, assim, foram, esse quadro metodológico orientou a nossa pesquisa, o nosso olhar de pesquisadores, né, o tempo inteiro. A chuva da nada, isso é trofão. Os dois estão em Belo Horizonte, Belo Horizonte, pelo visto, a chuva está chegando aí, tanto na vizinhança quanto do Moisés, quanto da Fernanda. Mas é isso, o programa, ele está sendo feito nesse momento, com essa participação ao vivo de vocês, é natural que a gente tenha isso também da realidade externa. Mas eu achei muito interessante esse quadro, Fernanda, porque, como o Moisés disse, vocês formularam, digamos assim, um caminho metodológico para que essa análise pudesse ser feita. eu queria perguntar sobre os desafios enfrentados, e aí se a gente não conseguir falar sobre todos os desafios aqui nesse final, ou nós vamos para um rápido intervalo? Melhor, nós vamos para o intervalo e na volta, eu já volto com essa pergunta tanto para a Fernanda quanto para o Moisés, sobre os desafios enfrentados durante a realização que culminou neste livro Influenciadores Digitais Católicos, onde nós temos aqui retratados os efeitos e as perspectivas de cinco personagens, Editor Ideias e Letras e Paulos Livraria. Nós vamos num rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o conhecimento da fé de hoje falando sobre este livro Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas, onde nós tivemos num primeiro programa a participação de parte dos autores e hoje com dois autores também muito especiais, a Fernanda de Lima Faria Medeiros e o Moisés Esbardeloto. Antes de ir para o intervalo, eu havia feito uma pergunta para eles, eles estão direto de Belo Horizonte, sobre os desafios, as dificuldades. nós não poderíamos aqui deixar de falar dos limites e das dificuldades de uma pesquisa como esta, que tem aí um ano de observação do comportamento dessas personalidades nas redes sociais. Começo com a Fernanda. Bom, eu acho que o primeiro grande desafio foi selecionar os objetos empíricos, porque como o Moisés já começou falando aqui, a gente começou fazendo uma pesquisa exploratória mesmo para entender a relevância de alguns perfis e ao mesmo tempo para tentar também criar um critério que pudesse assegurar a pesquisa em termos de descartes também, por que não, por exemplo, por que a gente não tem uma liderança feminina dentro da pesquisa? Por que diante dos casos a realidade não estava apontando nesse sentido, embora a gente até assim, a gente ia até gostar de estudar um perfil mais diferente assim, mas como a gente estava tentando apurar traços, apurar e apreender assim, traços dessa relação entre os influenciadores e o público, a gente precisava se basear em dados reais. Então, acho que essa foi a primeira dificuldade encontrada. Em outra medida, acho que uma grande dificuldade, e essa eu sempre falo também, é do ponto de vista dos polos da comunicação. Como a gente compõe um grupo restrito de pesquisadores e que também tem outras tarefas, fica impossível olhar para tudo ao mesmo tempo, tudo que a gente gostaria e tudo que a gente sabe que é importante também. Então, o que eu estou falando? Nós pesquisamos, investigamos o lado do produtor de conteúdo, do influenciador, mas é muito importante também entender o que mobiliza o público, porque a gente tem aqui conclusões e alguns questionamentos também, porque a pesquisa nunca vem para resolver tudo, ela também abre muitas questões importantes para o futuro, mas muito relacionadas a um polo da comunicação. É importante também pesquisar as pessoas, o que leva as pessoas a seguirem e acreditarem, a confiarem em determinados discursos. Acho que essa é uma grande dificuldade, desafio. Moisés, quando o Fernando estava terminando, me veio a memória Eduardo Galeano, que dizia, agora que temos todas as respostas, mudaram as perguntas, e talvez as perguntas tenham se multiplicado depois das que vocês fizeram diante das demandas que o público gerou para a produção de conteúdo desses influenciadores. Eu queria saber de você, dos limites, você que tem também obras e aqui eu gostaria de lembrar os seus dois trabalhos de pós-graduação, do seu mestrado, do seu doutorado, editados com bastante referência para a nossa formação enquanto igreja. Como é que foi observar isso, os limites dessa pesquisa? É verdade, gostei muito do que a Fernanda falou, no sentido de que a pesquisa nunca vai dar conta de uma realidade, seja ela qual for. E no nosso caso também não foi diferente, especialmente por isso, porque é um fenômeno muito complexo quando a gente começou a entrar nesse universo dos influenciadores católicos específicos, a gente percebeu a diversidade de casos diferentes, de estilos diferentes, de linguagens diferentes e ao mesmo tempo os nossos limites do nosso grupo, do ponto de vista do número de pesquisadores, do tempo que nós tínhamos para fazer a pesquisa, das questões que eram amplas, complexas, então eu acho que esse foi um grande desafio, como dar conta de um fenômeno tão diverso e grande, complexo. Então, claro, o que a gente tentou fazer foi buscar uma forma de dar conta desse fenômeno, sabendo que muita coisa ia ficar de fora. E um outro desafio é também, certamente, o telespectador já deve ter percebido que a gente não está nomeando esses casos, porque a pesquisa não está focada única e exclusivamente em tal ou tal influenciador. A pesquisa, na realidade, analisa esse conjunto de cinco influenciadores porque nos pareceu que esses cinco representam minimamente essa diversidade dos influenciadores católicos em geral. Então, não é uma pesquisa direcionada a essas pessoas, mas a partir dessas pessoas o esforço de entender esse fenômeno, que é o que a gente faz depois, como a Fernanda falou, a partir desses três grandes eixos, que é o comunicacional cultural, o sociopolítico e o teológico eclesial. Quer dizer, também aí o desafio de dar conta de três olhares diferentes sobre esse fenômeno. Então, tanto do ponto de vista da comunicação, como é que esse fenômeno acontece a partir da performance, como a Fernanda falou, dos conteúdos que são produzidos, a questão sociopolítica, porque não tem como deixar de lado isso, especialmente porque, como você lembrou, Padre Wellington, grande parte do surgimento, desse fenômeno se deu em meio a uma pandemia. Então, tinham muitas questões em jogo, não só da saúde, mas também políticas, posicionamentos, defesas, enfim, e depois, claro, todo o aspecto teológico e eclesial, como é que a atuação desses influenciadores colabora ou então, muitas vezes se distancia ou até atrapalha a atuação da igreja no Brasil, especialmente nesse período que a gente vive com o papado do Papa Francisco, as iniciativas que a igreja aqui do Brasil nos propõe. Então, enfim, os desafios foram imensos. Então, o que a pesquisa tentou fazer foi diminuir ao máximo os riscos de querer abranger tudo, então, escolher um recorte justamente do fenômeno para tentar entender algumas linhas principais disso, para também, como a gente termina o livro com perspectivas pastorais, ajudar a igreja a atuar melhor, entender melhor tudo isso que acontece do ponto de vista da influência digital. Fernanda, você, numa das suas respostas, falou sobre a monetização. É um campo interessante porque você pesquisa essa área da cultura midiática, de celebridades, influenciadores digitais. Como foi para você fazer essa pesquisa com esse recorte desses influenciadores digitais católicos? E como você observou a questão da monetização? E eu pergunto isso por quê? Às vezes, isso é muito subjetivo, às vezes, isso acontece, surge, mas, às vezes, isso está bem embutido e descrito nas postagens, nas finalidades, nos pedidos, na forma do comportamento ali. E depende também, a gente consegue também, às vezes, jogar a luz para algumas intenções em torno da monetização. Eu estava falando isso esses dias, desculpa só cortar um pouquinho, mas eu queria contribuir com isso porque me chama a atenção o surgimento de uma igreja na internet, onde um católico que, diante de um celular ou de um computador, passa a professar a fé a partir de um guia que ele elege como seu pastor ou seu pároco, etc. e ele passa a acordar de madrugada, a fazer suas orações naquele horário ou durante o dia, num momento específico de orações e a relação passa a ser mais forte com o personagem da internet do que com o pároco local ou com o bispo da diocese ou com as referências pastorais da localidade onde a pessoa vive. Então, é aquela realidade de uma participação do play do computador ou do play do celular e isso me chama muito a atenção. Eu tenho me assustado muito quando eu vejo que da pandemia surgiu, nós poderíamos assim dizer, um novo modo de ser cristão católico a partir do acompanhamento dessas personalidades da internet e isso também aí eu entro na questão da monetização. Isso é muito interessante, Padrão Elton. Então, assim, é uma parte que a gente olhou, como eu disse, a produção de conteúdo então vinculada a esse esforço de monetização e dentro de monetização a gente pode entender várias coisas. Então, assim, monetização pode ser vender um curso online. Por que nós estamos chamando de monetização? Porque aquilo ali é vendido. Então, tem ali, né? Tem uma relação comercial. Mas pode ser também uma publi que as pessoas em chefe falam assim muito hoje, né? Ah, ele só fez uma publi, só fez um merchan. Que é o quê? Um produto, um serviço que atravessa a performance ou o discurso desses influenciadores. Então, esse é um ponto muito importante porque vem da prática, como eu disse antes, da influência digital. Influenciadores digitais, enquanto... a gente vai colocar até isso, assim, né? Enquanto uma profissão que é diferente das celebridades, a gente pode falar, não, a pessoa é influenciadora digital. Independente dela ser celebridade ou não. Então, tá dentro dessa prática da influência monetizar. Mas quando a gente entra no campo da fé, essa monetização, ela fica mais questionável. essa prática de monetizar, ela pode ficar mais, mesmo, porosa, vamos colocar assim. Porque, partindo do princípio da intenção de evangelizar, essa monetização passa a ficar, às vezes, pouco compreensível ou pouco compreendida. É um tema que eu confesso, Moisés, que me deixa bastante desconfortável, mas você reconhece esses traços também de uma subjetiva monetização desses perfis e, por que não dizer, essa capilaridade até para vender essa imagem, não somente do ponto de vista do oferecimento de produtos, mas também de comprar as ideias, comprar esse tipo de público que gera a demanda do influenciador? Sim, com certeza. Infelizmente, é uma realidade. E, como a Fernanda falou, eu acho que o problema maior, para além desses, de venda explícita de produtos ou outras mercadorias, é, muitas vezes, a mercantilização, a monetização da própria figura do religioso, da pessoa, né? E isso fica um pouco mais grave quando, justamente, envolve presbíteros, autoridades da igreja que têm uma imagem a zelar que não é só dela como pessoa, mas é também da instituição, da comunidade, da igreja, propriamente, né? Então, quando a própria pessoa, a própria autoridade religiosa, o próprio religioso acaba vendendo o seu cotidiano, tudo o que ele faz, os lugares onde ele vai, os produtos que ele usa, aquilo que ele tem dentro de casa, então, a gente começa a perceber, como a Fernanda falou, um afastamento daquilo que a igreja nos propõe como evangelização. E depois, claro, a venda explícita, então, de produtos, de cursos, de outras experiências, acaba fomentando ainda mais essa certa dicotomia, né? Então, se nós formos pegar até do próprio evangelho, Jesus mesmo que disse, vocês não podem servir a dois senhores. Então, isso chama atenção, porque é o cotidiano da vida desses religiosos e religiosas, especialmente presbíteros, nesse caso, que acaba sendo comercializado. Então, e isso pode ter um custo pastoral, inclusive, né? Justamente em relação à comunidade local, se é um pároco, se é um padre ligado a alguma congregação religiosa, se é, enfim, tem um custo pastoral em relação a essas pessoas e pode ter um custo até pessoal, porque muitas vezes, como a Fernanda falou, é uma profissão. Então, as marcas, as empresas, os anunciadores, eles vão estar cobrando de você visibilidade, seguidores, curtidas. Então, isso acaba pesando também para quem já tem uma vocação de cuidado de uma comunidade. Então, você acaba ficando tendo que atender vários públicos com interesses diferentes e isso gera, muitas vezes, ansiedade, depressão e nós percebemos isso entre os nossos casos analisados, como esses padres mesmos passaram por períodos assim, porque, com certeza, é uma profissão da visibilidade, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, cobra tudo que for necessário, porque é preciso estar ali, na vitrine digital. Se você começa a perder seguidores, perder a visibilidade, você já passa a não ser mais interessante para as marcas, para as plataformas, então, é um ambiente bastante agressivo, de uma concorrência muito forte também. Isso pode prejudicar a própria ação pastoral de evangelização da igreja. Fernanda, quando nós perguntamos, por exemplo, sobre os influenciadores e o livro faz uma reflexão muito interessante, traçando aí as imagens, comportamentos, influências, etc. Mas, e os influenciados? O que mais te chamou a atenção, Fernanda, no meio dos comentários, dos comportamentos que os influenciados tinham ali nas postagens, ou nas devolutivas diante daquilo que era oferecido pelos influenciadores? Existe uma característica que te chamou mais a atenção e eu pergunto isso por quê? Por conta dessa diferença de um influenciador digital católico que pode gerar um comportamento diferente de um influenciador digital comum, que não esteja amparado pelo critério da fé ou da religião, por assim dizer. Eu percebo que os tons ficam mais acirrados quando a gente está nesse campo, mas é também parte do fenômeno da influência digital a formação de públicos de uma comunidade, comunidades digitais. A gente tem muito, a gente fala muito sobre isso. Então, a gente percebe que, no geral, os influenciadores, aí, assim, a gente pode considerar inclusive as variações, né, de performance, de discurso, de estilo, enfim, mas no geral, eles têm públicos que formam essa comunidade, assim, muito fidelizada a princípio. Quando a visibilidade desses influenciadores, a gente usa uma expressão que é estourar a bolha, por mais que eles tenham uma visibilidade alta, tem também uma relação muito direta com essa comunidade que os segue, que os seguem, né? Então, quando essas figuras, de alguma maneira, por algum motivo, conseguem circular em outras bolhas, em outras comunidades digitais, aí dá pra notar também uma briga, uma disputa simbólica, então, né, através de colocações que têm a ver muito com o eixo sociopolítico, né, aí ele aparece muito nessas disputas mais simbólicas. Agora, eu acho importante, Padre Eves, se o senhor me permite, se o senhor me permite... Por favor, claro, claro. colocar aqui, trazer aqui um conceito que não está no livro, mas eu acho muito importante falar de um programa de televisão, assim, que é sobre o público, assim, né, sobre quem está nessas redes usando para várias coisas, para pesquisar, para se informar, para fazer tutorial de alguma coisa. A gente usa as redes o tempo inteiro, independente de quem a gente segue mais fielmente, assim, com fidelidade, ou não. tem uma autora que se chama Barnett Weiser, que ela é, acho que ela é inglesa, se não me engano, que ela fala sobre uma cidadania digital também, que a gente vai observar hoje em dia, que é um conceito muito, muito também maquiado sobre o que que precisa ser hoje, o que que a gente precisa fazer para exercer cidadania. então ela vai colocar também, aí eu estou colocando cidadania bem ampla, mas para puxar para o comportamento das pessoas, assim, né, porque a gente estava falando de monetização e de formação de comunidade, mas se não tivesse gente comprando, serviço, produto, ideia, não tinha tanta gente vendendo, né, então, por isso que é legal da gente ressaltar essa pesquisa enquanto compreensão do fenômeno, não é para falar aqui está certo, aqui está errado, aqui, não é isso exatamente, mas para a gente poder entender melhor esses comportamentos, não só de quem está trabalhando com o valor da visibilidade, mas também quem está comprando esse valor da visibilidade, que eu acho que é importante também. Claro, e Moisés, você, eu acho que nessa mesma linha dos influenciados aí, você conhece e sabe que dentro da igreja nós não temos pensamentos, digamos assim, únicos, né, nós temos grupos, realidades que se contrapõem, situações que nos diferenciam, acredito que a dinâmica do espírito mesmo ilustra isso, né, nós somos muitos e diversos, mas formamos um só corpo, enquanto igreja, esses grupos, essas comunidades digitais, como você observou essa demanda que é provocada nos influenciadores? Sim, eu acho que na linha do que a Fernanda já vem falando, eu acho que são pessoas que também estão em busca, eu, eu, uma coisa que me chamou muito a atenção na pesquisa, é que esse fenômeno da influência, ele desafia a própria igreja em dois sentidos, primeiro do ponto de vista de uma linguagem inovadora, porque a igreja, ela tem a sua tradição, o seu estilo já mais clássico, da forma como ela se dirige para as pessoas, os influenciadores, eles têm uma linguagem completamente nova, pelo estilo, pelo jeito de falar, pela edição dos vídeos, então é uma linguagem que desafia a igreja, no sentido da velocidade, da informalidade, da proximidade com os públicos, e depois desafia a igreja, e aí eu chego na questão dos públicos, porque os influenciadores, eles alcançam pessoas que talvez a igreja, nas suas comunidades paroquiais, diocesanas, não alcança, não consegue ter esse diálogo, e os influenciadores conseguem, na ideia do que a Fernanda falava de romper as bolhas, né, então eu acho que é muito interessante perceber essa busca também por parte das pessoas, e eu acho que aqui tem perguntas até pastorais relevantes, quer dizer, por que as pessoas seguem esse tipo de influenciadores, e não seguem, não participam, talvez, da sua comunidade local, da paróquia, da convivência comunitária, então tem questões aí muito relevantes, por que elas optam por um tipo de vivência e prática da fé, nos ambientes digitais, e talvez optam por não participar dos momentos celebrativos presenciais lá na igreja do seu bairro. Então tem perguntas aqui muito relevantes, mas o que não dá para negar é que há essa busca hoje das pessoas, e como você bem falou, padre Wellington, as buscas também são diferentes, partem de necessidades diferentes, então também os influenciadores, eles oferecem essas respostas a partir desses nichos diferentes, de buscas, de necessidades, a única coisa que eu destacaria aqui para não normalizar toda a situação é que tem, sem dúvida, extrapolações que aí sim me parecem graves do ponto de vista eclesial, porque claro, nós temos diferenças, elas têm que ser respeitadas, agora tem um limite que é, a partir também aqui fazendo uma leitura mais teológica, que é o mandamento do amor, é o mandamento que todo cristão tem que viver a pedido do próprio Jesus, então quando a gente percebe na rede grupos católicos que tem práticas violentas, discriminatórias, que menosprezam outros grupos católicos, aí a gente já está ultrapassando um certo limite, que não é nem apenas social e civil, é dos evangelhos mesmo, é o próprio Jesus que nos pede isso, então sem dúvida é um fenômeno muito interessante, muito rico, desafia a igreja, mas tem questões também que a igreja tem que pensar a respeito, porque também tem esses extremos aí que podem acabar prejudicando a própria constituição de uma comunidade verdadeira, podem estar rasgando também o tecido eclesial, então a gente tem que, a tentativa do livro foi essa, mostrar tudo que esse fenômeno traz de positivo, particularmente do ponto de vista da sociedade, uma sociedade que busca e encontra também uma expressão eclesial que talvez não encontra na sua igreja do bairro ou da sua região, mas por outro lado certos exageros, certos extremos que também são prejudiciais, também está se formando digamos assim um público em que isso se normaliza, e isso é muito prejudicial, comunidades que partem para a violência que seja simbólica dentro do próprio catolicismo, na mesma comunidade de fé, então aí a gente tem uma questão grave a ser pensada. Nós vamos para o último intervalo, porque nós temos ainda mais um bloco do conhecimento da fé, hoje falando sobre a última parte dessa pesquisa, influenciadores digitais católicos, com a Fernanda e o Moisés Sbardelotto, que participam do nosso programa. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, hoje falando sobre essa pesquisa, fechando nossa reflexão sobre a pesquisa acerca dos influenciadores digitais católicos, resultado aí, um livro que está à disposição das nossas comunidades, dos comunicadores, dos agentes das pastorais de comunicação de todo o Brasil, efeitos e perspectivas dos influenciadores digitais católicos. Assinam a editora Ideias e Letras, e a Paulos. Entre os autores, temos a Aline Amaro, a Alzirinha Rocha, Vinícius Borges e os dois convidados de hoje, Fernanda de Faria Medeiros e Moisés Sbardelotto. Eu começo esse bloco perguntando para vocês sobre os personagens ou os objetos empíricos que vocês, digamos assim, contemplaram. Eu queria que vocês dissessem um pouco sobre como foi conviver com esses personagens. Se existe alguma característica que chamou mais atenção do ponto de vista dessa realidade, porque o nosso olhar também contempla isso, o que é essência da pessoa e o que é, às vezes, artificial no comportamento dessa mesma pessoa. Nós sabemos que felicidade não vem de jornal e ninguém vive essa vida de rede social perfeita, de sorrisos, de cliques perfeitos, de realidades muito perfeitas. Agora, depois que abriram caixas de mensagens, caixas de perguntas, as pessoas são um pouco mais transparentes, mas ainda assim, rede social está bem distante do que a realidade da vida. como é que foi conviver com esses personagens? Fernanda, seu personagem foi interessante, né? Foi bastante interessante, mas, assim, a gente também fazia reuniões sempre, né, semanais e depois de um tempo quinzenais, mas pra gente também trocar uma ideia sobre os outros objetos. E isso me chamou muita atenção, assim, o quanto as performances eram muito diferentes. É, não de todos, né? Alguns até se assemelham, em alguns pontos, assim. Então, a gente tem aspectos, por exemplo, que assemelham, assim, que, é, que aproximam alguns objetos. Por exemplo, o traço do humor. Tem alguns que usam esse, esse, esse argumento, vamos falar, no dentro do perfil. E é quase que uma máxima do discurso. É, ao mesmo tempo, a gente percebe também essa questão que o senhor falou, né, é, o eu, a minha orientadora nem gosta que eu falo isso muito, mas, assim, o eu privado e o eu público. A gente não tem muito acesso ao que é o eu privado, né, porque o que tá ali sendo mostrado, é, tá sendo performado. Então, a gente parte do princípio que aquilo ali foi, teve algum planejamento, por mais que seja o mínimo, pra ir pro ar. Quando você posta, a gente já tá pensando nisso, né, então, não deixa de ser uma performance. E aí, é, é, dá pra, dá pra, pra pensar muitas vezes, e esse é até um ponto dentro lá do, da coluna de performance que a gente estuda, é, dentro do conceito, né, o que que é fachada e o que que escorre, assim, o que que vaza, o que que é isso, né, o que que não é necessariamente um aspecto daquela performance pensada, mas que aparece no pano de fundo. É, e isso, os três, os três eixos que a gente usou ajudaram muito a perceber essas questões nos, nos objetos pesquisados, né, é, claro que não dá pra gente afirmar, assim, nunca, ah, não, mas na vida pessoal, fora da câmera, fulano, ciclano, fazem isso ou aquilo, não dá pra, fazer isso, né, mas essa performance também deixa rastros, deixa pistas do que, do que é além do planejado, inclusive pela interação também que a gente vê com os seguidores ou com a relação, né, a interação com a publicidade, com institutos, com outros perfis de influência, não necessariamente religiosos, isso aparece bastante também, então, acho que é isso. Moisés, eu pergunto pra você aí sobre, é, como é que foi conviver com, com o objeto empírico, né, com esse personagem que você buscou analisar durante esse, esse tempo de pesquisa, né? Então, foi muito interessante porque a gente acaba tendo acesso, digamos assim, avançando na pesquisa, a gente acaba realmente convivendo com a pessoa, parece que, né, nos tornamos, assim, amigos no cotidiano, a partir dessas análises. E no meu caso, foi muito interessante porque eu até percebi, né, nesse, é um padre, e eu percebi nesse padre, é, aquilo que, já que você citou, é, Eduardo Galeano, vou citar aqui o Jorge Bernanos, que é um grande autor também, francês, que ele vai falar, né, tem aquele livro famoso, Diário de um Paroco de Aldeia, que é um padrezinho lá no interior da França, enfim, e esse padre que eu analisei também, ele, ele tinha uma vida, assim, na sua paróquia, no interior do Brasil, e praticamente da noite para o dia, por causa de algumas postagens, ele virou uma grande celebridade, a gente pode dizer até, nas redes. E é muito interessante esse processo de como foi se dando isso. Claro que, no início, o salto de seguidores foi muito rápido, mas depois tem todo um processo que, de profissionalização mesmo, ele vai se tornando um profissional, um verdadeiro influenciador digital profissional. Então, ele vai ser contratado depois por uma agência que administra portfólios de influenciadores digitais no Brasil, ele vai começar a fazer outras atuações para além das redes, ele já tinha uma produção muito grande de conteúdos nas redes, mas aí eu até coloco na pesquisa, ele dá um salto das redes para os palcos dos teatros brasileiros, com espetáculos bem característicos, então tem toda uma evolução, digamos assim, nessa performance dele também. E, no caso dele, como a Fernanda falou também, se destaca muito essa perspectiva do humor, foi assim que ele ganhou visibilidade nas redes e foi isso também e é isso que, muitas vezes, o público espera dele. Então, ele até comenta que ele já tentou fazer outro tipo de produção de conteúdo a partir de outras questões mais densas, mais teológicas, mais bíblicas, mas não dá engajamento. Então, ele optou por continuar fazendo, seguir esse estilo dele na linguagem mesmo dos influenciadores digitais, que foi, digamos assim, a porta que abriu essa vida de celebridade mesmo nas redes. Então, é muito interessante porque a gente vai acompanhando essa produção, a gente vai indo atrás de como é que essas coisas foram se dando e se torna mesmo uma pessoa quase amiga, mesmo que eu nunca tenha falado com ele, por causa desses detalhes que a gente vai acompanhando também por meio da pesquisa. O programa está chegando ao fim, mas eu quero aqui deixar para vocês esse espaço porque quando você foi falando, eu já fui correndo aqui no livro para ver o personagem, para ver o que você está dizendo aí, procurando, na pesquisa mesmo. Eu queria que vocês fizessem o convite para quem está nos acompanhando, 30 segundinhos para cada um, para convidar as pessoas a lerem o resultado suado. Eu lembro que a irmã Joana Punté um dia, falando sobre o doutorado dela, que ela contava levando ele num percurso até a faculdade e ela dizia que abraçava e sentia que aqui tem o meu sangue, aqui tem um pouco do meu suor, o meu tempo, o meu descanso. para as pessoas lerem então esta obra. Fernanda. Bom, começar a falar que tem muito do nosso suor mesmo. Isso mesmo. A gente está carregando aqui várias coisas, inclusive nossas, de ansiedades e tal, mas eu acho que é um convite, o convite que eu queria fazer é para as pessoas mesmo entenderem melhor a nossa relação, que é sobre a gente também. O livro chama Influenciadores Digitais Católicos, mas ele, o fenômeno da influência também diz sobre nós mesmos. Então eu acho que quem está usando as redes, quem está nesse ambiente digital e a gente está cada vez mais, deve ler para se entender também. Perfeito. Não só o fenômeno, mas para pensar sobre as nossas próprias condutas no digital. Moisés. Então o convite também é a ler o livro sabendo que ele não, embora seja fruto de uma pesquisa científica, ele tenta trazer uma linguagem simples. Então tem partes mais densas para quem gosta mesmo de conceitos, de teoria, tem também a parte mais descritiva para quem quer saber como é que as coisas acontecem, por onde esses influenciadores atuam e também para quem está interessado numa visão mais a partir de dentro da igreja, das pastorais, então toda a parte final do livro é voltada também para quem está atuando dentro da igreja no campo da comunicação. Então tem conteúdo para todos os gostos e a gente espera mesmo que as pessoas adquiram o livro, leiam, nos ajudem também nessa reflexão e nesse debate desse fenômeno aí que está marcando não só a igreja mas a sociedade de hoje, da influência digital. Então fica o convite aqui para todo mundo ler e acompanhar as nossas pesquisas aí no livro. Valeu, muito obrigado Fernanda, muito obrigado Moisés, um abraço para vocês, um abraço também para você, telespectador do nosso conhecimento da fé de hoje lembrando também o nosso agradecimento a Dom Mol pela oportunidade pela pauta por abrir aqui a oportunidade desse debate e a você o nosso agradecimento e o convite para na próxima semana estar conosco o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Um abraço até semana que vem